Impressionante. Eu afrouxei aquela válvula e dei aquele bolo de graça porque eu queria ver do que você era capaz. Você tem um dom, cara. Sabe disso, né? Um dom pra pias. Uma grande coisa. Eu sou estudante. Gosto de aprender. É, sei aprender. Aprenda tudo. Aprenda até você morrer. Ou ligue pra esse número. É uma empresa que conserta privadas e pias. Ah, cara. Vê se me escuta. Privadas e pias. Coisas reais. Coisas que as pessoas sempre usam e que precisam sempre de conserto. Isso é uma vida, cara. Vida de verdade. Faça algo que importa. Algo que faz sentido. A única coisa que faz sentido é isso. Aprender ideias. Aí posso pensar. Conseguir bolsa de estudos. Moer meu próprio café. E entender a HBO. Você não precisa fazer isso. Você é especial. Você pode ser encanador. Pode ser encanador. Todos. Hães. Dória. F NOT feature. F IM lineal. D Wahr. F 않adora. En suburban. E desorba. Oh, tenhosonho. average. Antes. grilling.